Hoje eu, o Crazy 1007, vai virar o Homem-Aranha aqui no Minecraft. E o Yuri tá testando os poderes e a força do meu herói favorito. Sejam todos mais o que bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de heróis no Minecraft. E bom galera, eu quero falar pra vocês que eu estou muito pobre e sem nada. Até porque nem casa eu tenho galera, eu estou morando aqui mesmo. E os únicos poderes que eu tenho nesse mundo de herói é o das Tartarugas Ninjas. Que nem esse Michelangelo que eu tô usando. E aqui no meu baúzinho eu tenho todos os irmãos, que no caso é o Leonardo, o Rafael e até mesmo o Donatello. E o meu objetivo de hoje é um objetivo muito simples. Até porque eu sempre tô lendo o comentário de todos vocês. E vocês comentaram muito e eu vou seguir o comentário. Que é nada mais, nada menos do que virar o Homem-Aranha. Sim, o Crazy vai virar o Homem-Aranha. Olha que coisa boa. Até porque é meu herói favorito. Bom galera, se eu vim aqui na minha fábrica de heróis, aqui já na Tier 2, que é a Tier que eu tenho, tem esse Homem-Aranha aqui. O Spider-Man Homemade. Que no caso é aquela roupinha que o Homem-Aranha fez, a inicial. Bom, mas eu tô muito triste galera, porque os Crazy estão pobres. Sim, eu estou muito pobre, eu não tenho casa, eu não tenho armadura, eu não tenho nada. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu tenho um rival aqui no mundo. Que é o Inê Mafu. E o Inê tá evoluindo bastante galera, porque aqui na frente, essa é a casinha dele. Ele já tem casa e eu não. E na casinha dele tem muitas coisas legais, ó. Tipo, essa fornalha de diamante. Ele tem muita coisa galera. Ele tem até aqui ó, uma Farms de Maçã. Cara, depois... Eita, eu não sei se eu podia fazer isso. Mas que depois eu vou vir aqui nessa Farms, tá? Vai ser bem importante. Se você tá assistindo esse vídeo, deixa o like, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum. Mas vamos lá galera. Meu primeiro objetivo é tá fazendo essa Transmutation aqui. E vocês vão entender o porquê eu preciso dela, tá? Eu preciso de quatro Pedra Lisa e quatro Obsidianas. Eu já tenho quatro Obsidianas e eu tenho muitas pedras aqui também. Então, tá ótimo. A única coisa que tá faltando é esse Philosopher's Stone. Que se faz com diamante, glowstone e redstone. Cara, é muito fácil. Porque o diamante eu tenho aqui, não tenho? Diamante eu tenho. Eu não tenho a redstone nem a glowstone. Tá, mas a redstone galera, eu consigo achar muito fácil. Até porque aqui nesse mundo tem a super caverna. Onde você consegue tá encontrando super minérios. E calma aí, vamos tentar cair aqui pra não cair no fogo. Eu vou tampar esse fogo aqui galera. Antes que eu acabe me queimando né. Beleza, tampei aqui o fogo e a lava vai saindo. E aqui eu já tô vendo ali um monte de redstone. Então podemos dizer que a redstone eu consegui pegar fácil, fácil, fácil né. Olha, tem até aqui embaixo coisa boa cara. Já era galera. Consegui pegar tudo. Agora é só vir aqui e esquentar essas redstone. Como é super minérios, com apenas uma eu vou conseguir bastante. Ó, se liga. Toma, 18 redstone. E a única coisa que tá faltando é a glowstone. Porém, já vamos resolver esse problema aqui nesse portal do Nether. Entrando aqui, eu já vou tá conseguindo pegar as glowstone. Até porque aqui no Nether galera, olha aqui ó. Bem no começo já tem bastante glowstone. Então tá muito bom. Meu Deus do céu mano. Os caras usam aqui... Eita, caí do servidor. É, isso pode acontecer também. Bom, pelo menos agora eu tenho a glowstone também. Então eu vou pegar aqui meu diamante. E desse jeito aqui ó, eu consigo tá fazendo essa pedra mágica. Perfeito galera. Eu vou esquentar também um pouquinho de pedra. Porque eu vou tá utilizando também essas pedras. E cara, eu poderia também tá evoluindo essa fornalha galera. Eu, mano, eu vou evoluir essa fornalha. Até porque mano, se meu rival já tá com fornalha de diamante, eu vou ficar também né. Pra evoluir a fornalha é só colocar aqui galera ó. E desse jeito aqui você evolui... Não evolui. Mentira. Ah, precisa de vidro mano. Cara, mas eu tenho vidro, não tenho? Tenho, olha que coisa boa galera. Caraca, eu achei que eu não ia conseguir véi. Meu Deus, que susto. Bom, vamos fazer então duas fornalhas dessa. Que aí vai me ajudar bastante. Perfeito rapaziada. Agora eu também tenho duas fornalhas de diamante. Olha que coisa boa. Pra esquentar aqui as coisas galera. Agora vai ser muito mais rápido do que o normal. Olha a velocidade disso cara. É muito útil. Mas desse jeito aqui eu consigo fazer o que eu quero né galera. Que no caso é fazer uma bancada mágica. Perfeito. Vou tá guardando essa bancada mágica aqui comigo. Oh, que isso? Nem sei pra que serve isso. Oh. Descobri o mundo galera. Eu descobri o mundo. Bom, chegamos no objetivo dois. Que é fazer aquela minha casa né. E no passe de mágica. E esse daqui foi o resultado da minha casa. Que eu fiz em off galera. Sim, ficou uma casinha simples. Mas ficou uma casinha muito linda. E que me agradou bastante. Eu sei galera. É claro que essa casinha não foi feita em off. Eu filmei eu fazendo essa casa. E nesse exato momento. Antes que vocês me xinguem. Tá passando aí eu construindo uma casinha tá. E ficou uma casinha que me agradou bastante galera. Ela ficou bem bonitinha. Do jeito que eu gosto de fazer minhas casas tá. Eu ainda não decorei ela. Mas ela ficou bem pequenininha e aconchegante. Eu arrisco a dizer que ficou melhor do que aquela casa ali. Que é só um quadrado né. Minha casa tá realmente bonita. Pegou forma. E entrando aqui ó. Tem espaço pros meus baús. Pra colocar armadura por enquanto. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui tem os meus minérios. Minhas duas fornalhas. Já vou até colocar aqui os meus carvão. E aqui tá onde fica minhas coisas né. Onde a minha armadura é fabricada. O lugar onde eu faço a armadura. E a crafting table. E agora eu vou usar aquele item lá galera. Que no caso é esse item aqui. Que eu sei que vocês estão bem curiosos. Bom vou tentar colocar esse item em cima da minha crafting table. E isso daqui galera. É o item de MC. Como funciona esse item galera. Eu meio que consigo tá duplicando. Multiplicando. Alguma coisa com magia. Não entendo tão bem. Mas ó. Colocando ele aqui ó. Viu. Já tá ali ó. MC dele é 9000. Será que eu consigo pegar ele? Não consigo né. Eu ainda não sei como funciona galera. Mas eu queria saber como eu deixo o MC aqui. Será que isso daqui vale MC? Bom. Eu não sei como funciona isso direito tá. Mas eu tô deixando aqui os itens. Que podem servir de utilidades. Tipo o iridescente. Vou colocar aqui meu diamante. Meu tutrídio. Até mesmo o ferro. Que eu posso tá usando. Eu vou colocar todas as minérias que eu tenho tá galera. Mas eu sei que isso daqui serve pra eu tá. Meio que multiplicando itens. Não sei muito bem tá. Mas ó. Tem aqui umas coisas que faz eu multiplicar itens. Bom. Mas vamos voltar ao assunto que importa. Que no caso é fazer o Homem-Aranha. Bom. Pra eu liberar o Homem-Aranha galera. Eu tenho que liberar algumas coisas. O primeiro é esse grupo. Que falta 2 iridescente. Mas eu sei onde eu posso tá conseguindo iridescente. Eu vou contar quantos eu vou precisar. Eu vou precisar de 2 iridescente. 4. 8. Nossa. Meu Deus do céu. 14. 17. 2 tutrídio. Nossa. É muito iridescente galera. Eu vou precisar de muito iridescente. Eu vou precisar de uns 25 iridescente ao total. É. Eu vou precisar de 26 iridescente galera. E 2 tutrídio. Bom. Eu preciso pegar então todos aqui os meus diamantes. Eu acho que não vai ser o suficiente. O porquê eu vou precisar desses 2 diamantes aqui rapaziada. Porque aqui no spawn tem uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa muito linda. Eu não tô falando do Stanley tá. Eu tô falando da Mai. A Mai ela troca tutrídio e iridescente por diamante. Eu consigo pegar apenas 6. Porque eu tinha poucos diamantes. E o tutrídio eu não tô conseguindo pegar ainda. Cara. É que eu não sei multiplicar mano. Porque se eu soubesse multiplicar o diamante. Eu sei que ali serve pra multiplicar. Eu ia ficar farmando né galera. Eu não sei se o Duine funciona. Tipo alguma coisa assim. Ó. O Duine funciona. Como? Tá. Eu tenho aqui 4 de MC. Caraca moleque. Eu vi que funciona cara. Pô. Eu não sei o que ele fez pra tá funcionando não rapaziada. Mas ó. Tá funcionando cara. Eu tô conseguindo duplicar as coisas. Que coisa boa cara. Pô. Isso foi realmente interessante. Mas já que eu não sei duplicar ainda. Vamos voltar ao Minecraft Raiz. Minecraft Raiz é nada mais nada menos do que eu minerar. Pegar todos os diamantes necessários. Já que nesse mundo aqui tem as supers cavernas. E os supers diamantes. Então ficou um trabalho até que fácil. Ficou um trabalho até que razoavelmente fácil. E eu consegui pegar os diamantes suficiente. Pra tá comprando tudo que eu precisava. Galera. Olha o tanto de diamante que eu tô conseguindo farmar. Só com aqueles diamantes que eu peguei. Porque o super diamante dá muito. E muito diamante. Olha isso. Eu tô aqui com um total de muitos packs cara. Não consigo nem contar quantos packs são. Mas eu já consigo tá comprando aqui bastante coisa com a Mai né. Eu preciso pegar aqui. Será que vai dar galera? Tá. Mais aqui. Mano. Eu não sei se vai dar não. Eu tô começando a ficar com medo. Porque eu acho que não vai dar galera. E eu acho que ainda assim vai faltar. Vamos voltar pra minha casa pra ver. Tem que dar um jeito de tá conseguindo duplicar esse diamante aqui galera. Olha isso ó. Coloquei aqui um diamante. Mas eu não sei como ainda faz pra duplicar. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa nesse daqui ó. Não sei ó. 8.000 MC. Eu não tô conseguindo entender ainda como funciona isso galera. Ó. Eu não consigo entender ainda. Ai. Entendi. Eu acho que eu acabei de entender. Eu acho que eu tenho que colocar o diamante galera. Aqui ó. Ou em algum lugar aqui. Não sei. Ó. Cara. Na real eu não tô entendendo nada velho. Sendo bem sincero. Eu queria tá pegando o diamante. Mas eu não tô entendendo nada ó. Eu acho que o diamante custa isso. Bom. Na real eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Mas beleza. Vamos tentar liberar o Homem Aranha. Eu vou ter que liberar tudo que o Homem Aranha proporciona galera. Só que assim. Vai faltar XP isso é claro. Mas eu fui muito inteligente e peguei esses super minérios. Esses super minérios aqui galera. Dá muito XP. Olha isso ó. Já cheguei aqui a 7 de XP só pegando eles. Já cheguei a 8. Esses daqui eu vou chegar a 11. Então é bem tranquilo de eu tá conseguindo. Ó. Vamos liberar aqui o Spider-Verse. E tá faltando aqui poucas coisinhas que eu tá conseguindo liberar o Homem Aranha. Mas usando essa tática do super minérios vai ser tranquilo galera. Nossa. Mas pelo que eu tô vendo o Homem Aranha precisa de muito. Nossa. Mas de muito XP galera. Eu acho que não vai ser tão tranquilo como eu achei não hein. Sendo bem sincero. Mas tá faltando poucas coisas pra liberar 100% do Homem Aranha. Então pelo menos é tranquilo. É. E acabou meus minérios galera. Ô tristeza. E voltamos a estaca 0. Eu tive que minerar mais uma vez pra tá conseguindo fazer o meu Homem Aranha. Eu assumo que foi um pouco chato fazer isso e cansativo. Mas tranquilo. Tranquilo. Pelo Homem Aranha eu faço. Rapaziada. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai dar pra liberar. Porque eu tô com 30 de XP. Aqui eu já libero a minha regeneração 1. Vamos liberar a regeneração 2. Porque o Homem Aranha tem regeneração. E acabou o meu XP. Tranquilo. Só que aqui tá esquentando mais. E aqui tá esquentando mais galera. Então eu acho que vai dar pra liberar mano. Creio eu que dê. E agora falta só 2 rapaziada. Liberando só esses 2 aqui. Eu vou ter o meu primeiro Homem Aranha. Do nosso servidor de heróis. Cara. Eu tô muito ansioso velho. Eu tô muito ansioso. O bom é que dá muito XP mesmo galera. Tipo. Dá bastante XP. E aqui precisa de 25. Meu Deus do céu cara. É muito XP velho. Mas olha isso. Olha a velocidade pra eu ganhar XP. É muito rápido. É muito rápido. E pelo que eu tô vendo aqui galera. Eu tô faltando aqui 2 iridescente. E aqui tá faltando... É. Vai ficar faltando 3 iridescente. Então enquanto tá esquentando lá na minha casa. Eu vou tá comprando aqui com a Mai. Mais 3 iridescente. E o resto eu vou pegar de tutrídio galera. Porque eu tenho certeza que o Homem Aranha vai ser caro. E eu quero aprender ainda a multiplicar mano. Sendo bem sincero. Vocês que estão assistindo esse vídeo. Comenta aí como eu faço pra multiplicar. Eu quero aprender a multiplicar item também pô. Eu vou tentar mais uma vez aqui tentar multiplicar. Vamos lá. Será que eu consigo? Não ó. Tô com 22. Eu não entendi muito bem. Será que é assim? Ó. Coloquei o item aqui. E não. Eu não consigo. Eu não sei muito bem como faz ainda pra multiplicar galera. Ó. Não sei se colocando o diamante aqui ó. E o tutrídio aqui dá certo. É. Eu não sei ainda. Eu real não sei usar esse mod. Vou ter que aprender. Mas beleza rapaziada. Vamos liberar então aqui o Homem Aranha. Porque creio eu que agora vai hein. Hum. Tá faltando quanto? 2 de XP. Mais 2 eu já vou conseguir aqui agora. Perfeito. Liberei o Homem Aranha galera. Agora é só colocar ele aqui no meu pendrive. Que já tá até brilhando. E eu consigo ver o custo do Homem Aranha aqui no meu pendrive. Ele custa 25 tutrídio. Foi o que eu falei. É um pouco caro. Mas antes eu já vou fazer aqui o coração da armadura. Que se faz assim galera ó. Com essas pepitas. Que eu tenho que aprender urgentemente a multiplicar essas pepitas galera. Porque senão vai me complicar. Eu vou ter que comprar mais tutrídio também. Eu vou colocar a pepita aqui galera. Mano espera que... Eita preula. Eita preula. Nossa eu multipliquei. Cara eu não sei como funciona isso. Eu não sei. Mas eu queria tá multiplicando. Mas eu multipliquei galera. Eu multipliquei. Vou aproveitar e vou pegar todos os meus diamantes aqui. Nossa tem muito XP. E eu vou comprar o resto do tutrídio que falta. Que no caso é 5. Vai dar certinho. 5 tutrídio. Agora colocando 25 tutrídios aqui. E o coração da armadura aqui. Vai começar a fazer a armadura do Homem-Aranha. E olha só que coisa maravilhosa família. Nossa galera. Olha isso cara. Que absurdo cara. Que absurdo. Vou guardar aqui a minha armadura do Michelangelo né. Até porque eu não vou mais utilizar. Porque eu tenho o Homem-Aranha galera. Olha só que armadura mais linda cara. Nossa eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Porque o Crazy finalmente virou o Homem-Aranha galera. Ó. Virei o Homem-Aranha. Eu tenho aqui vários poderes. Na real eu tenho aqui dois tipos de teia né. O impacto teia. E a teia de esticar normal. A normalzinha. Temos aqui o nosso web swing né. Que no caso é esse daqui ó. Puxa. Boom. Boom. Aqui temos a perspectiva do web swing galera. Que no caso é pra clicar e fazer isso daqui ó. Que nem o Homem-Aranha faz. Só que não tem muitos lugares altos que eu tô fazendo isso daqui né galera. Então talvez isso daqui só me complique um pouco. Mas caraca que da hora ficar atirando teia. Ó o mortalzinho. Ó o mortalzinho. Toma. Você é louco. É muito irado galera. Isso daqui é muito irado velho. E eu tenho também o Sentir Aranha né. Que deixa as coisas tudo lentas. Cara eu acho que chegou a hora de eu testar o poder do Homem-Aranha. Sendo bem sincero. Ó. Aqui se eu não me engano. Nascem muitos monstros. Eu quero ver se o Homem-Aranha realmente é mais forte do que as tartarugas ninjas. Mas eu acho que é. Porque o da Mage Punch dele é muito mais forte cara. Então vamos ver aqui se nascem alguns monstros. Ah e eu vou aproveitar também. Eu vou fazer uma coisinha aqui galera. Que pô. Talvez vocês não curtam muito o que eu vou fazer não. Mas calma aí. Nossa olha isso. Eu amo Homem-Aranha velho. Que locomoção boa cara. Só não tô conseguindo entrar aqui. Opa. Entrei. Eu vou derrotar uma dessas daqui. Porque elas dropam a maçã dourada galera. E eu vou guardar essa maçã dourada comigo. Pra tá colocando lá no meu negocinho de multiplicar né. Quando eu aprender eu vou tá utilizando essa maçã dourada aqui várias vezes. Então eu vou tá guardando aqui no negocinho de multiplicar aqui ó. Pum. Tá guardado. Ela vale. Nossa. Quanto tem isso. Eita. Vale bastante. Vale bastante aqui galera. Caraca mano. Olha isso. Vale. Vale muita coisa mano. Vale muita coisa. É que eu não sei usar isso. Mas eu quero aprender. Pelo que eu tô vendo aqui eu acho que eu consigo colocar tipo esses minérios aqui que vale MC galera. Nossa vale muito MC no caso. Esses aqui ó. E vamos ver se eu consigo multiplicar. Não. Ou assim. Não. Ainda não aprendi como faz pra multiplicar galera. Ó. É. Mesmo assim eu não consigo multiplicar. Será que eu consigo multiplicar isso aqui? Não tô conseguindo multiplicar galera ó. O iridescente eu consegui multiplicar mano. Só não tô conseguindo multiplicar isso. Cara eu vou até ver com esses super minérios se dá pra multiplicar mano. Nossa tô com 138 MC. Vamos colocar tudo isso aqui ó. 200 mil. Coloca isso. E vamos ver. Consegui. Ah aprendi galera. Aprendi a multiplicar cara. Pô é tranquilo mano. É tranquilo pra multiplicar ó. Coloca mais esse daqui. E vai sair 3 ó. Caraca. Aprendi galera. Aprendi. Ô coisa boa. Meu Deus do céu. Agora tenho 3 maçãs douradas. Mas beleza. Vamos testar aqui o nosso poder do Homem-Aranha. Já tem essa abelha gigante aqui. Vem cá abelha gigante. Olha o sentido da aranha como é útil ó. Toma. Ó o sentido da aranha como é útil molecada. Olha isso. Toma. Nossa. É muito roubado. É muito roubado o sentido da aranha. É muito roubado cara. Eu quero tentar pegar algum monstro na teia mano. Vamos lá. Eu vou ativar aqui. A teia normal. Não vou ativar de impacto. Vai. Teia normal. Toma. 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 Vamos ativar aqui a de impacto. Vai. O Homem-Aranha tem regeneração mano. Vamos comer então pra ele regenerar. Eu quero ver a regeneração do Homem-Aranha. Vamos ver. Eu só tô tomando um pouco de veneno aqui. Mas o Homem-Aranha tem regeneração. Mas ó. Vamos lá. Toma. 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 Já era. Nossa. Ele não é pouco mais forte. Ele é muito mais forte que essa tartaruga mano. Eu quero ver se eu consigo encontrar outro monstro aqui rapaziada. Para eu estar enfrentando mano. Sendo bem sincero. Porque esses aqui nem deu graça velho. Nem deu graça. O Homem-Aranha é muito roubado. Ó. Aqui nascem alguns bichos galera. Aqui nascem alguns bichos. Ah. É patinho velho. Eu nem vou lotar contra patinho mano. Mas ó. Vamos lá. Vamos tá testando aqui a de impacto. Toma. Eu tô sem teia. Toma. Prendi. E a de impacto. Ah. Aqui ó. Toma. Toma. Caraca. Ô. Homem-Aranha é forte galera. Homem-Aranha é forte mano. Olha isso. Homem-Aranha é... Caraca. Que personagem legal mano. Ô. Eu tô me divertindo muito tropinha jogando com o Homem-Aranha velho. Que da hora velho. Cadê aquele mantis que tava aqui? Será que ali em cima tem alguma coisa galera? Tá. Eu vou tentar chegar lá em cima. Vamos. Vai que eu vou subir galera. Eu sei jogar como Homem-Aranha velho. Aê. Subi. Nossa. Demorou mas cheguei galera. Subi aqui. Será que aqui nasce algum bicho? Ô. Nasce vaca. Nossa galera. Que mundo esquisito mano. Tanta coisa pra nascer aqui. Vai nascer logo vaca. Caraca. Que estranho. Eu queria tanto lutar contra algum monstro. Como o Enem não tá no servidor hoje galera. Eu não consigo lutar com ele. Eu queria tá lutando contra ele. Pra tá testando o Homem-Aranha. Mas ó. Aqui tá nascendo aqui uns bichos mano. Que eu tô vendo hein. Rapaziada. Eu acabei de encontrar um lugar perfeito. Onde eu posso tá testando os poderes. Bem aqui onde eu tô. O problema é que eu não tenho muita comida. Eu gastei tudo. Mas eu vou comer uma maçã. Agora que eu já aprendi a multiplicar. Vamos lá galera. Vamos lá. Testar o Homem-Aranha. Vamos derrotar aqui o próximo. Caraca que da hora seu Homem-Aranha velho. Nossa eles é muito resistente tá. Mas dá pra derrotar mano. Dá pra derrotar. E eles não dropam XP. Ah mentira que esses bichos não dropam XP. Vamos lá. Nossa e quando bate em um vem todos tá. Beleza. Será que eu consigo pegar um XP aqui. Nossa o Homem-Aranha é tanca pelo menos. Homem-Aranha é tanca. Eu queria tá pegando um XP aqui galera. Mas pelo menos dá pra testar minha força. Vai fora. Esse daqui deve ser o chefão galera. É esse com certeza é o chefão. Derrotei o chefão. E não dropou XP também. Caraca. Caraca mas pelo que eu tô vendo eu não tomei nada de dano galera. Nada de dano velho. Tá dando até uma lagada aqui perto o Minecraft. Mas caraca mano. Que da hora seu Homem-Aranha moleque. Que coisa boa moleque. Que coisa boa rapaziada. Eu tô muito feliz porque o Crazy finalmente virou o Homem-Aranha no Minecraft.